Amigos e amigas de Paracatô, aqui o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade, eu quero pedir seu apoio e seu voto para a vereadora Vera Lemos, 77888. A Vera é uma das lideranças mais preparadas de Minas Gerais para representar os cidadãos na Câmara Municipal. Ela é contadora, com especialidade em auditoria contábil, servidora municipal há mais de 20 anos, foi secretária de fazenda, secretária de Assistência Social, presidiu diversos conselhos aí no município, primeira mulher a ser candidata à prefeita de Paracatô, candidata a deputada estadual, portanto, preparadíssima para representar a população de Paracatô na Câmara Municipal. No dia 15 de novembro, Vera Lemos, vereadora 77888. Vamos juntos para a vitória.